Olá pessoal, meu nome é Lucas Caton e Reza a Lenda aqui no vídeo de hoje vamos mostrar a última parte da série sobre Morton Island. Se você não viu os outros dois vídeos, basta clicar neles aqui ou mesmo clicar no link na descrição do vídeo. Vamos alimentar os corpinhos hoje. Vou ser sentado aqui agora só esperando que são algumas opções para a gente. Eu não sei. Olha quantos ali por trás. O que aconteceu? Bom, como já deu para notar, uma das coisas mais legais de Morton Island é a oportunidade de alimentar os golfinhos. Eles são todos golfinhos selvagens, ou seja, eles são livres, eles vivem no mar mesmo. E isso acontece desde 1992 diariamente. Eles vêm até a costa por vontade própria, porque já sabem que vai ter comida. São em média 10 golfinhos visitando a praia diariamente. Cada um tem a sua própria personalidade, suas características. Então os treinadores e o pessoal que dá suporte a essa iniciativa já conhecem eles. conseguem identificar e sabem um pouco da personalidade de cada um. É muito interessante. Outra coisa é que quando os golfinhos vêm, eles não vêm simplesmente para pegar comida. Eles fazem um show-off ali. Eles ficam se exibindo para quem está assistindo. Ficam pulando, ficam fazendo gracinha. É muito legal, muito bacana mesmo. Uma coisa que é muito interessante é que existem procedimentos para tudo. Ou seja, tudo executado com as diretrizes certinhas para garantir que a segurança e a proteção dos golfinhos não estejam comprometidas. Na boa, é realmente uma experiência fantástica. Guardar isso em vídeo e fotos vai ser uma ótima forma de relembrar esse momento. Uma prova disso é que eu decidi fazer um periscope mostrando os golfinhos sendo alimentados. E num determinado momento tinha mais de mil pessoas assistindo simultaneamente. Foi muito bacana. Gente, todo mundo mega curioso, perguntando e tal. Foi bem legal. A gente fez um vídeo em inglês para atingir mais pessoas. E tinha muita gente assistindo e perguntando. E foi muito legal. Muito legal mesmo. Tem uma criança que está muito empolgada. Vou levantar os golfinhos. E aí? O que é isso? 1 3 4 5 5 Ele está indo para comprar o outro E eu estou tentando Nudendo Oh! Oh! So cute Obrigada Bom, essa foi a última parte da série sobre Morton Island Esse paraíso que fica apenas uma hora de Brisbane Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Dos outros vídeos também, dessa série como um todo Então eu vou pedir sua ajuda para compartilhar esse vídeo Ou postando na sua timeline no Facebook Ou tweetando sobre o vídeo E a gente se vê na próxima Valeu galera, até mais! Tchau Tchau Tchau